Não estou disposto a esquecer seu posto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto Assim, gostar de quem não gosta de mim Sogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de saber